A primeira coisa que Suzane procura é por um bichinho minúsculo que traz sérios problemas. Um parente da aranha chamado ácaro. Os cientistas acreditam que o ácaro é o principal culpado pelas alergias em ambientes fechados. O doutor Daniel Ein é um dos principais especialistas em alergias causadas por ácaros. Ou coçava, eu espirrava como uma... Depois de ouvir os sintomas dessa paciente, o doutor Ein suspeitou que o motivo são os ácaros e solicitou um exame de pele. Há muitos e muitos anos descobriu-se que o pó era um grande problema para pessoas alérgicas. Mas foi há 10 ou 15 anos que pesquisadores conseguiram apontar o ácaro como o maior causador dos problemas alérgicos do pó. E com essa descoberta, os problemas causados pelo ácaro e outras alergias a pó começaram a ser tratados de uma maneira totalmente diferente. Os ácaros moram na sua cama, no colchão e no travesseiro. Um colchão tem em média 2 milhões de ácaros. E se o seu travesseiro for velho, 25% do seu peso são provavelmente pó ou ácaros. Nós tiramos amostras de poltronas de casas de famílias e descobrimos aproximadamente 18 mil ácaros no equivalente a uma colher de pó. O motivo deles gostarem de camas, travesseiros e sofá é bastante simples. É lá que eles encontram comida. Os ácaros se alimentam de partículas de pele que soltamos. Foi estimado que soltamos 400 mil partículas de pele por minuto, isso sentados. Por isso, mesmo sem nos movermos muito, produzimos uma quantidade enorme de pó. A pele escama e se junta a uma bola de pó que podemos encontrar debaixo de nossas camas. O mofo começa a nascer nas escamações da pele e os ácaros vão se alimentar do mofo. Assim, do pó ao pó, pois o pó produz pó, continuando o ciclo. Ou seja, os ácaros estão no mesmo lugar em que vivemos, prontos para banquetear-se das películas que soltamos. Os ácaros são as principais fontes de alergias. Os problemas respiratórios, como asma, sinusite, rinite e bronquite, estão entre os mais comuns. Os ácaros também podem causar demartites alérgicas. O mais comum é eles causar alergia respiratória. Mas tem umas alergias de pele, que eu tenho observado, que são muito causadoras, dependentes desse ácaro também. Os ácaros preferem lugares úmidos e com temperaturas amenas. Por isso, outono e inverno são as estações de maior proliferação do inseto. Eles se alimentam de restos de comida, da descamação da pele humana e animal e de fungos e mofos. Pesquisadores da Unicamp mapearam os pontos críticos onde os ácaros se manifestam dentro de casa. Em quinto lugar estão as cortinas. Em quarto, a despensa. Em terceiro, tapetes e carpetes. Em segundo, o sofá. E em primeiríssimo lugar estão eles, os colchões. A gente dorme em cima de milhões de ácaros todos os dias. A gente não está vendo. Onde que eles gostam? Exatamente da cama nossa. Por quê? Porque na cama nós temos um ambiente propício para eles, que tem umidade e tem calor. Bichinho de peluça tem muito ácaro. Os pelos dos animais tem muito ácaro em cima deles, né? E qualquer poeira estocada vai ter ácaro também. Veridiana é mãe de Micaela de 11 meses. Desde abril deste ano que a menina sofre com as alergias. Toda vez que muda a temperatura, o nariz já começa a escorrer, ela começa a tossir. Então todos aqueles processos que ocorrem para quem é alérgico, né? Eu e meu marido somos alérgicos, então a gente conhece bem como funciona isso. Inalações três vezes por dia fazem parte do cotidiano de Micaela. Além de outras medidas que a mãe faz questão de tomar. A gente procura também deixar ela livre de bichinhos de pelúcia, animais da rua, não ser o nosso cachorro em casa. Tentar deixar a casa o mais livre de poeira possível. E é isso mesmo. De acordo com o médico, o alérgico deve ficar o mais longe possível da poeira. O alérgico tem que conviver o mais possível fora de casa. Ele tem que fazer atividade física, não é conviver dentro de casa, porque esse bichinho está dentro de casa. A poeira de rua não tem tanto acro, a quantidade de acro da poeira de rua é muito pouquinho. Aquela criança ou o alérgico não ficar presente naquele ambiente. Esse é o ponto básico. Apoio Obrigado.